e aí pessoal aqui é o penca falando estou aqui na minha tela de desktop para mostrar uma coisa para vocês é o seguinte tem pessoa que me pergunta já colocou vídeo novo não vi a não vi então é porque é o seguinte vocês tem que fazer isso aqui ó eu vou no vou entrar aqui no canal o canal do word of craft brasil tá vou entrar em qualquer vídeo ou sei lá qualquer um esse aqui 25 anos tá te dar um pausa aqui é o seguinte aí vocês vão ver esse aqui ó vocês vão entrar no meu canal entrar em qualquer vídeo meu vai estar aqui escrito tal 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 número de inscritos e aqui no meio vai ter esta engrenagem zinha aqui ó que você vai fazer você vai clicar nela vai aparecer essa tela aqui aí você vai colocar aqui ó enviar para mim todas as notificações desse canal e salvar pronto agora com todo o vídeo que eu fizer que eu colocar vocês vão ver entendeu olha o penca colocou um vídeo novo entendeu só quem faz isso e que consegue fazer esses esquemas beleza beleza é só isso mesmo utilidade pública no meu canal tá continuem vendo aí dando aquele joinha aquele favorito dando aquela moral mesmo para mim continuar fazer vídeo para vocês aí vídeos úteis e inúteis mas é isso aí tá ok bem que falou bem que avisou um abraço e até mais que aí eu tô eu сейчас eu eu